Olá, boa noite! Está começando mais uma Harmonia e dando continuidade a nossa série de concertos especiais. Hoje você vai assistir a performance do trio Porto Alegre. Nesta apresentação o grupo executa peças de Tchaikovsky e Vilani Cortez. Então você já sabe, se ajeite aí no sofá e se prepare porque a Harmonia de hoje está imperdível e já está no ar. O trio Porto Alegre foi fundado na capital gaúcha em 1959. Desde a primeira mudança em sua formação em 1984, o conjunto passou a se dedicar à difusão do gênero trio com piano e vem realizando apresentações pelo país e pelo exterior. Atualmente o trio Porto Alegre tem Cármelo de Los Santos no violino, Hugo Pilger no violoncelo e Ney Fialcom no piano. Na apresentação que você verá agora, eles executam o trio para violino, violoncelo e piano de Tchaikovsky e o prelúdio das cinco miniaturas brasileiras de Vilani Cortez. Um ótimo espetáculo para você e uma excelente noite. Até semana que vem. Tchau! 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 Tchau, tchau 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 Tchau